I, I, I used to feel so devastated At times I know we never make it Fala aí galera da Enz, tudo beleza com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo para o canal aqui, então espero que vocês gostem mesmo Já deixa seu like, beleza, se inscreve no canal da Enz se você não for inscrito Vou deixar o link do meu canal aí também na descrição, passem lá galera Se você gostar também mano, se inscreve lá no canal também E é nóis, e galera, eu tô jogando aqui esse novo modo de adicionar aqui no Black Ops 3 mano Que é somente sniper aqui, é muito top, é muito bom jogar, tá muito divertido Ultimamente velho, eu não tô jogando ele muito mais, mano, tá muito legal velho Tá muito legal jogar ele, tô curtindo muito, tá muito bom Eu acho, ele tá muito melhor que o WW2 galera Porque mano, depois daquela atualização que eles colocaram o escudo no jogo lá Mano, acabou velho, acabou, acabou Os caras adicionaram aquela merda lá, e aí, acabou com o jogo mano Ó o cara camperando ali atrás do negócio Vai lá, eita, migrou o rosto, eu sabia que ia dar merda Ai, ai Eu voltando pra partida, tá bom Vamo lá Vai dar merda Caiu mesmo esse caralho Achei meu mapa até que enfim, que essa minha internet é um cocô, uma merda E eu achei uma sala, vamo ver, pelo menos tomara que eu não caia dessa partida Eu não quero Tá caralho de lag sinistro Pra caralho mano Nossa Foi insano hein Otário hein, moscou, morreu mano Vou pegar meu sniper com o silenciador aqui Otário Otário Usei meu poder de meu especialista Morreu Cadê, tinha cara aqui, eu via atirando aqui Tomou cara Aqui nós é pró no sniper mano Vai lá parceiro Nossa, tem cara aqui Nossa parceiro Matou os dois mano, que isso Tomou, tá uma brinca muito insana aqui Esse modo tá muito top Ah caralho, caralho Respaul mudou, tá pro outro lado agora Respaul tá mudando muito rápido Tá bom Pelo menos tá ganhando Vocês não tem noção Como é que eu tô puto Com a minha placa Não tá salvando os vídeos Já é a terceira vez que eu tô gravando Eu joguei demais nessa partida É mesmo o mapa eu caí Nossa mano Foi muito insano Vocês precisavam de ver Só tiro lindo Tomou cara Vai pular não Foi só tiro legal Não mano Aquela outra partida que eu gravei Ficou muito legal Pena que a placa não salvou Vocês iam ver Tinha ficado muito top Nossa velho Agora Agora você quer jogar Aí agora Tem lag É foda Não, caralho É muito azar Você é louco Ah não Pau no cu Esse Wesley Arrombado Não Você não vai pular não Não dá nem chance Pra você pular não Porque você vai se fuder Os caras gostam Só vive pulando Nesse jogo Pra onde você vai vazar Você ia pular pra onde A única coisa Sabe fazer Tomou cara Não Você vai correr pra onde Tomou A puta aqui Os caras vão dar respawn Ali dentro Ai ai Pena que eu caguei Agora Errei um tiro Que não era pra me ter errado O cara desceu Olhando pro meu parceiro E ele levou bala Né Você pulou muito Cara Se você pular muito Depois não restaura O bagulhinho E eu levei bala Mano Ah Moleque Eu perdi a tripa Caralho 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 Puta merda Velho Essa placa tem que salvar Esse vídeo agora Puta que pariu Velho Você é louco Mano Caralho Velho É muito Nossa Velho Meu coração Caralho Velho Placa Arrombada Não vacile comigo Velho Na moral Os caras estão dando respawn Um atrás do outro Ali dentro daquele lugar Ali Tá cheio Agora essa placa Não salvou Eu dou um piripaque Velho Na moral Você é louco Velho Que top Mano Que partida Insana Que tá essa Ah velho É o lag Que ódio Desse lag Os caras reclamam Demais Pairinha Vem cá jogar Com a minha internet Então que você vai ver O seu Que que é merda Ruinha Velho Vamos lá Eu que tenho que roubar As kills dos parceiros Mano Noma Ei cara Eita cara Sortudo Mano Pô eu pulei bem na hora E eu tomei Cadê Olha tá muito lag Eu atirei O cara morreu depois Velho Nossa Olha que lag Nossa senhora Tá muito Olha lá Tá muito lagado Que isso Tá pega Pega mano Os caras tão morrendo Depois Ano Migrou roxo Cagou tudo Agora Me fudi De certeza Que eu caí da partida Velho E aí eu não acho Que eu nem vou gravar mais Na moral Deixa eu ver aqui Cadê Deu 4 minutos Tá bom É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa seu like Se você não gostou Mano Depois daquele Triple colátero Ali Mano Vocês tem que deixar Muito like Na moral Foi muito Foda Muito obrigado É isso galera Se você assistiu até aqui Se inscreve no canal Da Enzy Passem no meu canal Também Se inscrevam lá Beleza Então deixa seu like Valeu Falou E é nóis Tamo junto Galera E até o próximo vídeo É nóis Fui